E aí Salve galera, bem-vindo ao canal E hoje eu aqui vou falar um pouco sobre o Ark Mobile Que eu tô ficando realmente um pouco decepcionado com o Ark Por causa que o jogo realmente tá... O jogo é legal, todo mundo quer jogar, mas só que o jogo tem vários problemas O principal dele é que toda vez que você entra no jogo O jogo fica saindo o tempo todo E isso é uma coisa muito chata mesmo e que incomoda bastante E já tem várias pessoas no canal aqui próprio que já falou que o jogo em celulares é bom Um Snapdragon 636, 625, 4GB de RAM O jogo trava, dá lag, acontece um monte de coisa Então é praticamente, sei lá, um desabafo Por causa que realmente o Ark tá decepcionando demais Os próprios desenvolvedores não dão a mínima satisfação pra gente Sobre o jogo Por que que não dá pra otimizar o jogo Por que que não dá pra otimizar o jogo E só isso Então eu tô realmente muito decepcionado com o Ark Por vários motivos O jogo mal otimizado O jogo pesado demais Sai toda hora Dá bug de áudio É um monte de problema E que infelizmente esses problemas fazem com que Não só eu Mas muitas pessoas parem de jogar o jogo Então Então o que eu tenho pra falar aqui Eu tô triste com o jogo Com os desenvolvedores O próprio Tomasso Que é um dos Eu não sei se ele é desenvolvedor Não sei o que que ele é Mas enfim Ele falou assim lá no twitter dele Que ele vai estar bloqueando É Todas as pessoas que ficar perguntando pra ele Sobre É Compatibilidade Celulares Que Que não funciona direito E essas coisas assim Ele falou que vai estar bloqueando E É uma coisa bem triste né Porque se a gente não perguntar pra ele A gente vai perguntar pra quem Pros outros lá O tal do Eu não lembro o nome do outro lá Mas é um cara maior Ignorante também E então Tem que a gente fazer O jogo Dá lag Trava pra caramba Sai tudo da hora E um monte de outros problemas aí Com o som Que bugam Em determinado lugar Do mapa Então É isso né Só essa coisa triste Que tem pra falar Que eu realmente Não tô querendo jogar aqui Por causa de tantos bugs Principalmente porque Sai toda hora Impressionante É que sai realmente toda hora E isso enche muito o saco Principalmente pra mim Que tem o Moto G5S Além de outros problemas né Que o pessoal Que tem LG K10 Moto G4 E outros celulares aí Que infelizmente Não Rodam junto E Claro que dava pra eles Melhorar É só eles diminuem As texturas Por exemplo Das árvores Ou da água Não sei Pra deixar o jogo mais leve Mas eles simplesmente Acho que Não conseguem Ou não tem orçamento pra isso Não sei Ou eles simplesmente não querem Querem deixar o jogo desse jeito Mas é isso galera Essa foi praticamente O que eu tive pra falar Sobre o Ark Que o jogo realmente É muito pesado Sai toda hora Até que o Adam's Fire Tranquilo Mas só que o problema É esse bug de sair toda hora Em alguns determinados pontos Ele crasha sozinho Então é isso né Que eu tenho pra falar Que realmente Eu tô desanimado com o Ark Tem muita gente Que já existiu do Ark Mas O que a gente tem que tentar fazer É esperar Nesse um dia Eles vão conseguir otimizar Mais o jogo Mas enquanto isso A gente Sei lá Eles pra pro Durango né Mas é isso galera Eu vou indo aqui Se você gostou do vídeo Deixa o like Falou e fui Tchau Tchau Tchau